O vereador Ivan Moraes repercutiu o terceiro encontro nacional Ocupa Política realizado no Recife e reforçou a importância de fortalecer a participação popular nos espaços de poder. E durante o Ocupa Política, muitos e muitas pessoas se decidiram a disputar esses espaços, a entrar nos partidos e a transformar nossas casas legislativas já a partir do ano que vem. Pessoas de todo o Brasil, do campo e da cidade, jovens, pessoas trans, mulheres, pessoas negras, pessoas oriundas de terreiro, pessoas cristãs, de diversas denominações cristãs, mas que não se sentem representadas por quem hoje diz representarem, estão decididas a transformar a política. Foram mais de 500 pessoas que debateram durante três dias consecutivos. Aproximadamente 18 mandatos de todo o Brasil que têm características semelhantes às do nosso mandato. Mandatos que se pautam pela participação, pela transparência radical e por uma vontade muito grande de fazer representar a maioria do nosso povo. A política precisa ser transformada, mas ela não será transformada até que a gente ocupe ela de verdade. Legenda Adriana Zanotto